Bom pessoal, bom dia a todos. Agradeço a sua introdução aqui. Bom, eu vou falar em português então. E vou tentar falar mais lento e mais fácil. Bom, como o Martinho falou, eu sou o Murilo. A gente é uma consultoria em inovação. A gente trabalha testando serviço a muitas empresas de todas as áreas do mercado para ajudar essas empresas a desenvolver melhor os seus serviços e os seus produtos. E a gente consegue dar esses conselhos, ajudar essas empresas a partir do entendimento do usuário. Então basicamente a gente entende os usuários ou potenciais usuários de um produto, de um serviço e consegue elaborar as estratégias de inovação para essas empresas melhorarem esses produtos e serviços. Sim, mais uma coisa só. Eu peço desculpas porque a minha apresentação está em inglês, vamos falar em português. A gente fala espanhol então vai ser meio bagunçado, mas vamos tentar fazer todo mundo ser entendido aqui. Beleza, esse projeto então é sobre um case, um case de um projeto para o desenvolvimento do Samsung Ocean, que é um centro de apoio ao desenvolvedor digital, o desenvolvedor mobile. Eu vou começar mostrando um pouco de contexto para vocês, que esse é um tema tão abstrato, tão novo, muitas vezes que é necessário dar um contexto para o que é um centro de apoio ao desenvolvedor, por exemplo. A Samsung, o Brasil tem, o contexto do projeto é que era necessário distribuir um centro de apoio ao desenvolvedor existente na Coreia para a América Latina, e isso fazemos pela forma também no Brasil. O que é um centro de apoio ao desenvolvedor? Qual é a ideia disso? A ideia desse centro de apoio ao desenvolvedor é criar esse ecossistema, essa relação entre o desenvolvedor, o fabricante de tecnologia e o desenvolvedor do conteúdo para essa tecnologia. A gente entende que tecnologias que têm conteúdos mais estáticos, você pensa que um filme para uma televisão é um conteúdo muito mais estático, que gera muito menos interação do usuário com a televisão, dependendo do filme, digamos. Mas um conteúdo com um smart device, como a gente chama, um dispositivo que tenha maior interação com o usuário, que esse próprio dispositivo tenha uma funcionalidade diferente. Você pode ter funcionalidades diferentes nos celulares, smartphones, smart device, de acordo com os conteúdos que eles estão acessando, de acordo com os conteúdos que você acessa por meio deles, ou seja, pelas aplicações, pelos aplicativos que esses produtos proporcionam para o usuário. E a ideia desse centro é dar apoio, é dar suporte ao desenvolvedor desses conteúdos. É isso que a gente chama de criar esse ecossistema e isso que a gente chama de gerir esse benefício mútuo entre fabricante de tecnologia e desenvolvedor de conteúdo. Essa estratégia de dar esse apoio ao desenvolvedor terceiro, digamos, para fazer com que todo mundo saia ganhando. O desenvolvedor tem o seu negócio ajudado, tem o seu negócio mais bem evoluído, digamos assim, e tem o seu negócio mais próspero. E o fabricante de tecnologia cria um repertório de funcionalidades, um repertório de pontos positivos sobre o seu produto, sobre a sua tecnologia. É isso que a gente entende por benefício mútuo, é isso que a gente entende por ajudar o desenvolvedor que vai ajudar todo o ecossistema ao redor desse produto, dessa tecnologia ser mais funcional e mais proveitoso para o usuário final. A INCICUM, então, foi incluída da lição de entender esse usuário, como eu estava dizendo. A gente fez o desenho de serviço desse centro, de apoio ao desenvolvedor, como ele deve ser executado no Brasil. Então, para isso, a gente tem que entender o contexto socioeconômico, o contexto cultural do Brasil, do contexto dos desenvolvedores brasileiros e entender quais são as suas dificuldades, as suas barreiras, os seus planos e projetos. A gente entende que o brasileiro ele é, principalmente se você for comparar com o sul-coreano de onde o centro está se originando, tem dificuldades de barreiras e um contexto social muito diferente que demanda essa necessidade de um projeto só para entender esse público. Bom, e esse que eu vou mostrar aqui, então, ele é um projeto que está implementado hoje, né? Então, a gente tem esse centro de apoio funcionando, já rodando em São Paulo e agora já tendo disponível, inclusive, para Manaus. E, então, aqui ao longo dessa apresentação eu vou mostrar principalmente a metodologia de projeto que a gente usou. Então, vou tentar ser mais teórico e mostrar a etapa por etapa do projeto que a gente fez em si. Aí vou mostrar brevemente o desenho de serviço em si, usado por uma das estratégias do centro. E, enfim, vou mostrar como que está o centro hoje. Bom, a começar então pela metodologia, esse projeto tem uma metodologia de quatro etapas. alinhamento, pesquisa de campo, cocriação e desenvolvimento. Essas etapas vão sempre do mais exploratório até o mais consolidado, mais estratégico. Então, o mais estratégico para a realização do projeto. Eu vou passar uma por uma mais fácil. A primeira etapa do projeto é a etapa de alinhamento. que a gente chama que é a etapa em que a gente tem que reunir todos os agentes envolvidos na própria Samsung e da Incycling para todos falarem a mesma língua, para todos estarem a parte dos mesmos objetivos e já terem, e a gente já conseguir reunir todas as barreiras iniciais que existem, todas as hipóteses iniciais que já foram pensadas para a expansão do centro e as possíveis ideias de todos os agentes envolvidos de todas as áreas. Então, para isso, a gente fez um grande workshop de todos os agentes da Samsung, com o time da Incycling para alinhar esse início de projeto. E, a partir desse alinhamento, a gente desenvolveu as primeiras hipóteses que seriam testadas em campo. Essas hipóteses foram traduzidas em cenários, em cenários visuais, para serem testadas com os usuários. E essas hipóteses, eu digo, são coisas como o mais tático ou o mais estratégico. São hipóteses de funcionamento do centro até hipóteses de localização do centro ou de operação do centro. São coisas, desde coisas que tem que ter no centro de físicas até planos estratégicos, planos de carreira que as pessoas querem ouvir lá dentro e querem interagir lá dentro. Vamos lá. Essa primeira etapa de campo que a gente fez, pesquisa de campo, são interações de pesquisa primária, com os potenciais usuários primários desse centro de apoio. Nessa etapa da pesquisa desses usuários primários, nós fizemos essa mostragem com, basicamente, estudantes, estudantes de ciências da computação, engenharia da computação, mesmo design, para entender os seus objetivos pessoais e profissionais, as barreiras que eles têm como desenvolvedores ou possíveis desenvolvedores. As dificuldades que têm em sua carreira e como que funciona esse processo de desenvolvimento para a gente saber como ajudá-los no futuro. E o que eu disse aqui, da necessidade toda de fazer essa grande pesquisa para a expansão de um serviço, a gente tem muitas histórias de campo que só reforçam a validade de fazer uma pesquisa assim. A gente tem, sei lá, por exemplo, lembro um dos capazes aí, o Cássio, falando que ele gostava muito de um dos projetos que ele fazia na faculdade, e via superpotencial no projeto, criava um lado empreendedor com esse projeto, que ele fazia com que esse projeto, que era um exercício da faculdade, fosse uma coisa dele, fosse algo que ele gostaria de evoluir e tornar um negócio até. Só que como a faculdade dele, na visão dele, não dava esse apoio de mercado para ele, ele acabava simplificando as coisas para garantir uma nota melhor, digamos assim. E, sei lá, esses são alguns pontos que são supercaracterísticos e super culturais do brasileiro, do desenvolvedor brasileiro, da relação que o estudante tem com a faculdade, etc. Isso tudo que a gente estava tentando entender. Outros usuários que a gente também entrevistou como potenciais usuários primários, são como se fosse a evolução desses primeiros, a evolução dos estudantes. Isso é como quando os estudantes não são mais estudantes, mas sim já desenvolvedores, ou programadores trabalhando em uma startup. Então, a gente falou com startups de diferentes idades, em diferentes ciclos de vida. Uma startup super decente, uma startup um pouco mais consolidada. Para entender também as pequenas nuances que tem do mercado brasileiro em relação a essa necessidade dos desenvolvedores. e aí a gente tem várias pequenas histórias também, vários pequenos nuances que são super brasileiros, basicamente comparando com o consumo muito culturiano. A gente tem pessoal da startup falando que é super difícil contratar um programador, um desenvolvedor, porque ele se dedica no seu trabalho e depois te larga na mão por 500 reais a mais que ele vai ganhar em outra empresa. Então, a gente tem outros funcionários da startup, dos desenvolvedores, falando que os investidores, aqui no Brasil são muito informais, são muito não profissionais, digamos assim, um ponto que os investidores prometem coisas e depois desprometem, os investidores fazem planos e depois vem que não é bem assim e quer arrumar o projeto. E todas essas pequenas, esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances do contexto brasileiro, do contexto do mercado brasileiro que faz com que a gente tenha que fazer toda essa pesquisa em volta desse usuário, não seja só replicar um serviço existente para um outro mercado. Essa, como eu disse, vou tentar ser um pouco teórico, essa primeira, essas interações todas, essa parte de pesquisa toda, a gente dividiu em duas grandes etapas, sendo essa primeira de exploração mais profunda, né, digamos. A gente fazia uma entrevista em profundidade com um dos usuários, tipo, no passo a passo, com uma pessoa só, e fazia com que essa entrevista fosse, sei lá, principalmente de trabalho, fosse o mais antilográfico possível para seguir mais ou menos essa linha de pensamento. Primeiro a gente entende a vida do usuário, entende questões pessoais, entende hábitos, questões pessoais, depois a gente entra já num nível um pouco mais profissional, acadêmico, entende o usuário, daí finalmente a gente passa para a rotina de desenvolvimento dele, que seria como que é, como que ele faz o trabalho que ele faz, e para finalmente, a partir disso, achar grandes objetivos que ele tem, essas barreiras que ele enfrenta para fazer esse trabalho. E a segunda etapa dessa pesquisa era uma etapa de um grupo, né, onde cada entrevistado convidava, tipo, dois amigos para participar, e a gente fazia uma etapa mais concreativa, né, a gente desenvolvia coisas mais sólidas, mais consolidadas a partir disso. Então, a gente começava fazendo exercícios, né, exercícios proietivos para eles fazerem o processo ideal do desenvolvimento de uma aplicação. E aí, a partir disso, a gente conseguia entender as barreiras, as dificuldades e as forças de cada etapa, e priorizar cada etapa para ela ser, para a gente poder saber qual etapa a gente deve focar depois no auxílio, né, esse usuário. Aí, depois, a gente abria de novo o foco, né, da pesquisa, para falar de um futuro, para falar de... antigamente, os ideais, falar de... não sei a palavra para ninguém, mas... falar de, sei lá, conquistas ideais que esse usuário gostaria de ter no futuro, e como ele conseguiria ter essas conquistas, estilos, né, que habilidades ele precisaria para ter essas conquistas. E, finalmente, depois a gente avaliava as hipóteses que a gente gerou na primeira etapa. É... a segunda... uma outra leva de campo que a gente fez, uma outra leva de pesquisa que a gente fez, foi com os agentes terciários do centro, né, do centro de apoio. Então, são não os usuários principais que vão estar lá todo dia, mas todo mundo que tangibiliza o centro de alguma forma. Todo mundo está envolvido no centro de alguma forma no mercado. Então, a gente falou com investidores, com faculdades, né, professores de faculdade de tecnologia, com ocupadoras, com todos os agentes que podem estar em volta ou estar intersecionando no mercado. E... bom, também aqui tem muito... tem muito... muitas nuances, né, do contexto brasileiro que a gente teve que ficar muito atento aqui, né. A gente tem o próprio professor da faculdade mesmo, a gente vê o professor da faculdade pública, ele falando que, na visão dele mesmo, a faculdade tem um programa muito não-mercado, muito... trógrado, talvez, e... tipo, ele fala... ele aconselhava os alunos dele a aprender em código no Cold Academy, sabe, pra... sei lá, pra se virar um pouco mais. Isso é algo, por exemplo, muito diferente do... do ambiente coreano e do centro que estava no posto de primeira vez, né. Então, a gente falando do investidor, né, falando que o Brasil tem uma... tem um cenário, né, de startup que ainda é muito dividido, e ainda tem muitas startups que são copycats, né, são máquinas de cópia de outros programas. Então, startups que podem... que fazem o seu trabalho basicamente pegando um serviço que existe e copiando aqui pro Brasil, e isso gera toda uma nova gama de... de problemas e benefícios, né, digamos. A gente tem vários benefícios de startups que seriam copycats, como ele chamava, porque você tem um benchmark super mais... bem consolidado, você tem uma... Você tem aonde mirar e ver que tem sucesso, mas, por outro lado, você tem um usuário que tem um conhecimento maior, que já viu essas coisas antes, então precisa de um foco muito maior na execução do que, né, na ideia... Enfim... Finalmente, a gente passou por uma fase de criação com o time da Samsung Brasil, que foi administrado em alguns workshops para trazer essa... para trazer essa visão business pra nossa análise, né. Nesse momento a gente tinha muito bem consolidado a visão do usuário, a gente tinha muito bem consolidado o que o usuário precisava, quais eram as suas barreiras, quais eram os seus objetivos, quais eram os seus estilos de vida, mas a gente precisava também trazer a visão de como que a prestadora do serviço, né, aqui no caso, como que a prestadora do serviço precisa que o serviço seja executado também. Então a gente tem essa intersecção dos dois mundos, essas duas óticas diferentes feitas nessa etapa do projeto, né. Essa etapa então a gente cocriava, né, nessas quatro mãos aí, esses melhores cenários possíveis, se fazendo nessas duas análises diferentes, nessas duas lógicas diferentes, de negócio e de usuário. E esses cenários eram retornados a campo mais uma vez, mais uma última vez, pra serem testados de novo com os usuários primários mais uma vez, né. Então a gente conseguia fazer esses cenários e testava esses refinados, né, cenários com os usuários, e ainda refinava mais ainda e copitava mais ainda com eles. Bem, eu vou mostrar rapidamente o que seria o desenvolvimento do serviço, que seria o desenho de serviço que a gente criou e as estratégias que funcionam no centro de apoio. Bom, a estratégia inicial do Ocean seria criar, chamar atenção, né, seria criar reconhecimento. Então a gente entende que primeiro, antes do centro poder ser, poder fazer tudo que ele se propõe a fazer, de criar esse ecossistema e de fazer com que tenha esse benefício mútuo de poder ajudar o usuário e o desenvolvedor, e com esse produto do desenvolvedor ajudar toda a categoria de tecnologia, a gente precisa primeiro fazer com que o centro se estabeleça. E fazer com que o centro se estabeleça, essa estratégia se baseia basicamente em dar programas curtos, em fazer atividades diárias e em expandir o acesso ao centro ao máximo, né, e fazer com que mais participantes possíveis entrem no centro e conheçam o centro e, pra fazer com que ele se consolide como centro de referência e centro de qualidade. E a estratégia que segue o momento de reconhecimento é a qualidade, é a orientação na qualidade, né, é o foco na qualidade. Ou seja, a gente entende que pra ter esse benefício mútuo que eu tava mencionando, a gente precisa fazer com que o resultado do centro não seja quantidade de coisas, não seja mil joguinhos de celular por mês, mas sim que sejam novos negócios, que sejam novas ferramentas que tragam valor pra categoria da tecnologia, né. Então, a gente entende que o grande objetivo aqui, o grande, a grande, a grande cereja, né, do bolo aqui, a grande coisa que faz com que traga esse valor e esse benefício mútuo seja a criação de novos negócios, né, de novas funcionalidades e, com isso, novas razões pra que os usuários finais queiram ter esse produto, né. Então, a partir do momento que você tem um conteúdo, né, que seria uma aplicação, não sei, pra um produto, esse conteúdo pode atrair novos usuários e é isso que se espera com qualidade, né, com orientação em qualidade. Essas duas estratégias, como na maioria dos serviços, né, essas duas estratégias, elas se sobrepõem e a ideia é que quanto mais o tempo passa, mais o foco de uma estratégia passa pra outra. Então, quanto maior o tempo que a gente tem de um foco inicialmente, então, total, aqui, né, em chamar a atenção, total de consolidação do centro e, conforme passa o tempo, esse foco diminui pra aumentar o ponto na qualidade do movimento, na qualidade do resultado, né. Então, como eu tava dizendo, essa primeira estratégia faz com que o principal objetivo seja criar relevância, né, que o centro, fazer com que o centro seja um ponto de qualidade, um ponto de referência e estabelecer parcerias e reforçar a marca no assunto. E no foco de qualidade, a gente tem o principal objetivo sendo o suporte, né, intelectual a esses projetos. O centro se difere de uma, de uma ocupadora de startup, porque a gente não, a ideia não é dar aporte financeiro dos projetos, não é investir dinheiro nos projetos, mas sim investir em inteligência dos projetos, mas sim dar essas teorias e esse apoio intelectual pra fazer com que os projetos virem novos negócios de sucesso. Bom, eu vou mostrar rapidamente como seria o desenho de serviço dessa estratégia de qualidade que eu tava falando aqui em casa. Então, eu vou mostrar como são as etapas do serviço e como são as interações do usuário com esse serviço. A gente entende que, a partir do momento que você tem uma consolidação do centro, que você tem uma emissão grande trazida pro Ocean, você consegue investir na qualidade. Pra isso, esse serviço se divide em três grandes etapas, que é na seleção de usuários, na aprendizagem básica e na fase principal de projeto em si. Vou passar um pouco agora aqui, só vou mostrar que existem, foram pensados nos diferentes tipos de interação que o usuário pode ter com o centro nessas diferentes etapas. Então, a gente tem a participação presencial, a participação online e até atividades complementares, onde elas entram em cada etapa e as monitorias diretas, onde entram em cada etapa também. A fase de seleção, a gente entende que é dividida. Primeiro, tem que empreender filtro pra selecionar os melhores participantes possíveis, né? E esse filtro pode ser feito de uma forma online mesmo, com questões que tem que ser mais amplas do que a questão de programação, questões de código, mais lógicas ou de negócio ou de tecnologia em geral, pra selecionar os melhores usuários possíveis. O melhor usuário, muitas vezes, não é o cara que sabe programar melhor, mas sim o cara que tem uma visão de contexto melhor, né? E, finalmente, depois, pra parte de seleção, inicia a partir desse filtro, são feitos atividades simulando atividades reais, né? Então, são feitos eventos, grandes eventos em grupo, tipo Amazon, grandes dinâmicas pra criar, pra gente fazer o desenvolvimento de aplicativos, pra fazer o desenvolvimento de projetos, como seria em projeto real. E, a partir disso, a gente consegue selecionar os melhores participantes, né? Lembrando que essa seleção, ela não é... Por essa seleção não ser simplesmente uma nota numa prova de programação, que a gente sugere que esse filtro seja com exemplos reais, né? Ou seja, com situações mais reais possíveis. É... A etapa de aprendizagem básica, a gente... A gente, primeiro, propõe uma... Uma grande aula... Não sei se tá falando... A gente, primeiro, propõe uma grande... A aula pra nivelar todos os conhecimentos, né? Pra saber onde todo mundo tá ao mesmo tempo. E já começamos com exercícios... Projetivos básicos, né? Então... Sei lá... A gente, primeiro, propõe o desenvolvimento de um aplicativo simples. E... A ideia desse primeiro aplicativo, dessa primeira evolução, seria... Saber aonde os... Dos... Participantes podem chegar, né? A gente compõe... Sei lá... Por exemplo... Se a... Se o objetivo é fazer uma calculadora... Uma calculadora... Um Android, por exemplo... Você... Você tem... Que o mínimo possível seja muito... Pouco, digamos assim... Muito fácil de atingir... E a partir disso você consegue ver quem consegue... Ter novas features... Ter novas... Coisas pra... Passarem esse mínimo necessário, né? Pra... Pra quebrar um pouco aquela barreira que eu tava falando da faculdade... Do... Do cara poder fazer um projeto super legal... Mas... Queria te fazer mais simples... Pra ganhar uma nota melhor... É isso que... Essa primeira etapa combate. Ah... Segunda etapa... Projeto um pouco mais... Complexo, né? Um projeto um pouco mais... Ah... Que envolve outras áreas... Que envolve outras coisas... Por exemplo... Fazer um media player... Alguma coisa assim... E... A ideia aqui é saber... Qual... Quais skills, né? Quais habilidades complementares... A programação em si... Que o participante pode trazer nesse projeto... Então ele pode... Ele pode... Ele vai trazer... Habilidades de... Design pro projeto... Ele vai trazer habilidades de... Não sei... De negócios... De parcerias... E... Até finalmente ter um projeto... Bem mais complexo... Que usa outras... Ah... Outras tecnologias... Outros... Outras interações... Pra saber como que... Ah... Como que a dinâmica de projeto... Existe em cada... Em cada... Ah... Participante, né? O que a gente... Muitos... Muitos outros... Projetos... Até a gente... Como consultoria... Vende... A ideia de... Ensinar... Métodos de design thinking... O que que é isso? Isso é basicamente um... Exercícios projetivos... Isso é basicamente... Pensar em projetos... Pensar em etapas... Pensar em como... Fazer o projeto... Nas melhores etapas... Possíveis... E é isso que essa... Parte mostraria... Ah... A parte principal... De um projeto... É esse que a grande... É a grande... É a grande... Característica, né? Do Ocean... É que... Os participantes... Trabalham em projetos... Sempre reais... Né? Os participantes não fazem... Não é... Não se trata de uma escola... Que dá cursos de programação... Ou que dá palestras... Ou que dá... Coisas assim... Como só isso... Né? Mas a gente... Existe em todas... Aulas... E palestras... E motorias... E... Eventos... Mas a ideia é que os participantes... Trabalhem em projetos... Que são... Negócios deles... Né? Que são projetos reais... E esses projetos reais... Vêm de parcerias... Que o próprio Ocean pode fazer... Então pode... Pode ser proposto um projeto... Do bem... Para a sociedade... Tipo... Beleza... Vamos fazer um projeto... Para melhorar o trânsito... Em São Paulo... Ou pode ser feito... Um projeto com um parceiro... Tipo... Sei lá... Vamos... Fazer propostas... De... De melhores aplicativos... De internet bank... Entendeu? E esses projetos reais... Todos são tratados... Como projetos reais... Tem... Tem... Data reais... Tem torceria reais... Tem clientes reais... E é... O meio... Faz... Um... Que o participante... Flush... Faz... Ele tem um espaço... De trabalho... Para ele... Desenvolver o seu trabalho... Para ele desenvolver o seu negócio... Seu... Seu treitado... E... A... O grande aporte... Da... Da Samsung... É... Fazer com que ele tenha essa... Essas ferramentas... Para dar essas monitorias... Para esse... Para esse participante... Dar essas monitorias intelectuais... Para esses participantes... É... Essa fase de projetos... Ela é... Essa fase de projetos... Desculpa... Essa fase de projetos... Ela é sempre oxigenada... Vai variando... Entre... Entre a oxigenação... Desses projetos... E... A mentoria... De cada projeto... Então... A gente tem... Faz com que esse... Que o Ocean... Seja um ambiente... Sempre... Dinâmico... Um ambiente... Que não seja... Grupos estáticos... Trabalhando individualmente... Mas sim... Que tenha uma interação... Entre esses grupos... Uma interação entre os projetos... Para poder evoluir... Até em novos projetos... Juntas de projetos... E etc... É... Tá... A gente... Além... Do serviço todo... A gente fez... Essas... Grandes... Guidelines... Grandes... Assim... Grandes... Guias... Para o desenvolvimento... Do espaço físico... Guias de arquitetura... Digamos... Que... A equipe de arquitetura em si... Pode usar... Ou... Usou no caso... Para... Fazer... O plano... Arquitetônico... Do... Ocean... E... Essas... Essas... Guidelines... A gente tem... Muito material de cada... Eu só vou... Apresentar brevemente... E mostrar... Depois... O resultado... Acho que vai ser mais fácil... Mas... Basicamente... Isso... Tem que suportar... Todo esse serviço... Que eu estava falando... Tem que... O Ocean... Então... Ele tem que ser... Adaptável... A diferentes... Grupos... Interagindo... Entre si... A diferentes... Projetos... Vivendo... Ao mesmo tempo... E interagindo... Com os outros... Ao mesmo tempo... Ele tem que facilitar... O espaço tem que facilitar... A colaboração... Dos próprios membros... Um com os outros... Dos... Votores... Ou os membros... De um projeto... Com outro projeto... De parceiros... Com os projetos... Etc... Ele tem que... Aumentar... Inovação... Aumentar... Criatividade... E... Fazer com que... O próprio... Centro... Ajude... A... Criatividade... Ajude... A evolução... Dos projetos... De novas ideias... Isso... Além de... Ser um espaço... Que faça... Com que as jornadas... De trabalho... Sejam... Pareçam ser... Pareçam ser... Menores... Porque geralmente... São muito longas... E... Reforçar a marca Samsung... Então... No próprio centro... Vamos ter... Muitos aparelhos... Muitas... Tecnologias Samsung... À disposição... É... Eu vou mostrar um vídeo... Que... É o vídeo... De... De apresentação... Do Ocean... O vídeo... Da Samsung... Pra apresentar o Ocean... Que... Inclusive... Tem... Trechos... De... Entrevistados nossos... Trechos... De arquitetura... Seguindo... Essas... Essas... Guias... E mostra melhor... O que está mostrando... Falta por foco... Mais um... É... 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 Quando a partir da pesquisa... Deu... Efeito... Não sabia se ia acontecer... Ou não... Não sei se ia realizar... Mas... Eu acho que... Foi até melhor do que eu esperava... Eu achei assim... Foi muito legal... O Ocean foi criado... Para ser um ambiente... De... Descompação... É... Diversão... E ao mesmo tempo... Um ambiente de estudo... Então... Não é nada... Congelado... Ele é um lugar... Que busca essa interação... O tempo todo... Ao mesmo tempo... Incentivando essa criatividade... Incentivando... É... A gente gostar... Do ambiente de estudo... Enfim... A busca por... Novas respostas... Por novos conceitos... O Ocean... Ele é um centro... De... De treinamento... E capacitação... Para desenvolvimento... De soluções novas... E o seu grande objetivo... É... Criar... O dono da Samsung... É... Um... 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 em parceria com a própria Samsung, com parceiros, empresas importantes do segmento de serviços e conteúdo. Então serão oferecidos aos estudantes desafios reais, então eles poderão desenvolver aplicações com problemas reais no mercado. O Ocean oferece sessões abertas, então o valor interessado do desenvolvedor pode ser registrado através do portal. O OceanFrasil.com, ele seleciona um curso ou cursos do seu interesse, em datas específicas, e ele pode fazer o curso e afinal receberá um centro de participação. A gente entende que uma vez estando exposto a criar um ambiente extremamente desenvolvido, preparado, tendo acesso a conhecimento e tendo boas ideias, naturalmente novas empresas ou startups vêm a surgir. É um jeito novo de pensar, de criar, de desenvolver, e eu acredito muito que isso é o futuro. E eu acho que um espaço como esse, que permite trocas e que permite aprendizado em conjunto, é um espaço que favorece muito a cooperação. Então eu acho que iniciativas como o espaço aqui são muito positivas, e eu acho que daqui, tenho certeza que vão sair ideias, e gostaríamos de poder fazer parte. Bom, pessoal, só algumas coisas para a gente concluir a apresentação aqui. Então, em março de 2014, o OceanFrasil foi inaugurado, o primeiro OceanFrasil, o primeiro OceanFrasil fora da Coreia, o OceanFrasil foi inaugurado, e hoje ele já tem mais de 3.600 membros, que na verdade, ainda tem um pouco mais, depois de fazer essa apresentação. E essas, lembrando das estratégias, né, a estratégia de qualidade já está tomando forma agora, a estratégia de qualidade já está sendo... Bom, isso já está sendo posto em prática agora, visto que uma hora que o centro já tem um reconhecimento grande, já atraiu tantas pessoas nessas atividades diárias e atividades, atividades de cursos diários, né. Essa etapa de qualidade já está sendo posta em prática, como eu disse, então, com cursos extensivos, né, cursos de durações já de meses, para o desenvolvimento desses novos projetos reais que eu estava falando. Hoje já tem cinco aplicações reais, cinco novos negócios, né, e no Deezem já foram feitos, mais oito ainda vão ser... Eles vêm até o fim do ano. Muitas parcerias já estão sendo estabelecidas com o Ocean, com outras entidades, né, como o Estetuto Brasil, a Fiesco mesmo, e outras entidades de investidores e de apoio a startups. E em julho, o Ocean expandiu mais uma vez no Brasil para Manaus, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, né. E, bom, somando os dois, o Ocean hoje a gente já tem mais de seis mil participantes que já passaram pelo Ocean. E a ideia é que o Brasil de agora tenha cada vez mais esse foco na qualidade dos desenvolvimentos e que saia novos negócios e novas funcionalidades para o ecossistema Samsung e para o ecossistema da tecnologia a partir desses conteúdos desenvolvidos no Ocean. E eu acho que é isso. Obrigado. 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 Obrigado.